Bom dia, bom dia pessoal, bom dia diário de bordo de um caminhoneiro, bom dia aos novos inscritos Hoje dia 23 de fevereiro de 2016, terça-feira Tamo aqui na Suíça Quero deixar um salve e um grande abraço pro pessoal que tá chegando agora no canal Pra dar uma olhada nos vídeos mais antigos, hoje o tempo aqui tá meio fechadão Aqui é 9 e 15 da manhã, 6 graus com chuvisco Bem diferente de domingo, fez um dia bonito, fiz vários vídeos aí Dá uma olhadinha aí nos outros vídeos anteriores, não fica vendo só o vídeo que tá na cabeça aí Dá uma olhadinha nos vídeos anteriores e vocês vão ver cada paisagem magnífica aí que eu filmei domingo aí Lá em Friburgo, lugar lindo, o castelo lá de Ruiar É... a cidade medieval, o bar do Allen, dá uma olhada aí pra vocês de cada lugar fantástico aí As paisagens muito bonita E... tem quase 2.600 vídeos aí, gente Se bobear, não contei ainda, mas tem muito vídeo, dá uma procurada aí Tem uma... uma playlist ali, que vocês podem dar uma olhada ali Vocês vão achar o... um monte de vídeo explicando bastante coisa legal aí Curiosidade... É muito legal os lugares que eu tô passando aí O pessoal vai conhecendo, vai... vai vendo, se divertindo um pouco Vocês vão gostando Mandar um salve pessoal todo dia Pessoal lá da Bahia Pessoal de Pernambuco Pessoal todo dia de Recife, Maranhão Ceará Pessoal de Alagoas, Maceió São João do Cedro São José do Cedro Santa Catarina Alagoinhas Lá na Bahia Três Rios Pessoal de Gravataí Paranavaí Rio Grande do Sul Canoas, Esteio Portão Montenegro Meu amigo Manuel, lá de Montenegro Marcelo Caxias do Sul Bento Gonçalves Garibaldi São Marcos Flores da Cunha É Igrejinha Frederico Vespato Gramado Esse lugar bonito lá, né? Deixar um salve pra tudo pessoal aí Devagarinho você vai falando alguma cidadezinha aí Pessoal, viu? Não dá pra falar tudo num vídeo não, viu? Então uma hora vai chegar tua vez Pessoal que chegou novo no canal aí Dá uma olhada nos vídeos mais antigos Nossa, domingo fiz um monte de vídeo legal aí, ó Tá tudo na lista embaixo aí Dá uma olhadinha nos vídeos anteriores Os cinco, seis vídeos anteriores aí Que você vai ver cada Cada paisagem fantástica que eu fiz lá dos vídeos em Friburgo lá Tem a descrição dos vídeos O Paulo Félix ali fez uma pesquisa Puxou Um pouco da história de cada lugar E eu peguei e coloquei ali na descrição dos vídeos O museu do Giger, do Allen O castelo de Gruyère Gruyère É um nominho meio assim Mas vagalinho a gente vai pegando o esquema Dá uma olhada aí Fui lá na cachoeira Fui na barragem Tem um monte de vídeo legalzinho aí Pra vocês dar uma olhada aí Que eu fiz aí domingo Quase umas duas horas de vídeo Dividido em pedaços Eu ia fazer um vídeo só Mas fica muito chato Aí eu fiz um vídeozinho De dez, quinze, vinte minutos no máximo, né? Mas é legal Quando você tiver um tempinho ali Deixa rodar ali Dá uma olhadinha Pra vocês verem como é super, super Lindo as paisagens Galera, uma boa semana pra todo mundo Agradeço a todo mundo que tá inscrito no canal Os novos inscritos Vão se adaptando aí, curtindo Por enquanto ainda não tô trabalhando com caminhão Vai um tempo ainda até se adaptar Até fazer todo o processo, a documentação Semana que vem começam as minhas aulas novamente de francês Já fui lá refazer a rematrícula Já fui ver o material didático E semana que vem já começa a pegar firme aí Começar com dois, três dias Parece que é dois dias por semana numa escola É pública É escola financiada pelo governo da Suíça mesmo E depois vou na outra escola Que vai ser todos os dias daí É duas horas por dia cada escola Dois dias por semana numa Depois vou nas outras Boa semana Obrigado galera Ótima terça-feira, ótima semana